E aí pessoas, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Pra você que não me conhece, eu sou a Franjapa, já vai deixando o seu like e se inscrevendo aí, beleza? Galera, vocês não sabem o que aconteceu. Gente, como vocês me acompanham lá no Instagram, eu acho, alguns de vocês vão saber, a gente tá de férias aqui em Jurarei Internacional, em Florianópolis. Pegamos um apartamento no Airbnb. Cadê minhas gatas? Olha lá, olha gente, acabaram de sair do banho que chegaram da praia agora, né amigas? Eu tô aqui ainda de biquíni, tava ali ó, lavando louça, dando uma ajeitada na casa. E o que acontece, gente? O I falou assim, eu falei assim, mô, eu queria sabão em pó, né? Essas coisas pra mim, lavar uma roupa. Ele falou assim, ah, eu vou no mercado então comprar e já eu venho. Eu falei, então tá bom, eu vou limpar, dar uma ajeitada aqui no apartamento, dá uma zona. O que aconteceu, gente? Começou a chover. Aí de repente caiu a luz. As meninas dentro do chuveiro começaram a gritar. Nisso, eu falei assim, o I tá no elevador. Mas aí, beleza, tipo, mandei mensagem pra ele, mô, tá tudo bem? Chegava a mensagem e ele me respondia. Mô, onde você tá? Nada, chegava a mensagem e ele me respondia. O que que aconteceu, gente? O I tá preso dentro do elevador. E o que aconteceu também? Ele me trancou no apartamento. Gente, vocês têm noção disso? Os vizinhos estão desesperados porque acham que ele falou que eu tô grávida. E aí, tipo, já me ligou um, já veio uma moça aqui na minha porta falar que ele tá bem, que ele tá preocupado comigo, que eu tô nervosa. Que é lógico que eu ia estar nervosa. Enfim, gente, entrei em contato com o pessoal da Airbnb e eles estão me mandando a chave por um rapaz aí. E o pessoal daqui do condomínio mesmo, que mora aqui, eles estão atrás de um técnico pra tirar a gente lá. Gente. Essas coisas acontecem com a gente. Mano, como assim, cara? Então, gente, fiquei preso no elevador. Deu pau aqui. Não abre. Eu tô aqui já faz uns 10 minutos. Deu marcado. Tão vendo como resolver. Eu parei no meio do andar e agora tô com um pouco de medo por causa aqui. Tipo, eu não sei o que vai acontecer. Se o elevador vai despencar de uma vez. Já faz 40 minutos. Eu tô preso no elevador e... Nada. É difícil porque você não sabe se vai resolver e quando vai resolver. O que vai acontecer. Tô esperando uma empresa, né? Que é responsável aqui. Tô viragando algumas partes só pra registrar e ir pra fazer. Pra vocês terem ideia de qual é uma suposição. Que eu tô tentando manter a calma e poupar energia aqui. Tá calor e eu não sei quanto tempo eu vou ficar aqui, né? Ai, gente do céu. A gente vai fazer uma hora que ele tá preso. Uma hora. E era pra mim ter ido com ele. Cês acreditam, gente? Eu ia deixar as meninas tomando banhinha junto com ele no mercado. Ainda bem que eu não fui. Imagina, eu ia deixar as meninas sozinha. O ofetrião acabou de mandar mensagem pra mim, gente. Só pra dar um retorno. Foi falado com o síndico. O síndico já acionou o suporte técnico do elevador. Já estão a caminho. A leitura já tá chegando aí no condomínio. Ai, graças a Deus. Já não tá acabando o oxigênio aqui dentro. Ah, sim, pode abrir a porta pra mim, por favor? Oi? Não tá abrindo? Meu Deus. Gente, não é essa a chave. Tadinho do moço. Mano, cês vão ver que tá uma ótima hora dessa. Tô imaginando ali assim, ó. Sentada no chão. A cara. Ele deve estar assim. Aê! Olá. Oi. Tudo bem? Já falou com ele ali, não? Não consegui falar com ele. Eu perdi ele, mas não. Boa. Tá tudo bem? Tá. Você me trancou, mano. Eu te tranquei, eu falei que eu ia trancar. Que andar que cê tá? Eu acho que eu tô entre o térreo e o subsolo. Tá quente aí? Tá muito. Já até tirei a camiseta. Tirou? Você gravou alguma coisa aí dentro? Tô gravando tudo. Como que cê conseguiu ajuda? Eu saí batendo na porta. E aí, te ouviram? É, comecei a bater um monte. Do quê? Ó. Tá bonito, ó. Eu tô aqui na sua frente. Não cai, não, moleque desse. Que horror. E parece que não entra arma nessa bigosca. Mas quando eu tô com falta de arma, o que cê comporta? Tá dando falta de arma, amor? Porque não tem muito ar que entra aqui, né? Só te falar isso, me desculpa. Eu já tinha entrado em pânico. No começo eu vou até entrar em pânico. Aí depois eu medito ele. Cê meditou? Amor? Já faz uma hora e meia. Será que é daqui? Da cidade? É da pessoa? Botei a roupa que eu tava com. Tava ruim já. Tô muito suado. Aí eu coloquei a camiseta pra tirar o suor. Não sei se eu me acostumei pro lugar, mas... Eu parei de suar agora. Mas já faz duas horas que eu tô aqui. Tá, duas horas não. Uma hora e cinquenta, mas quase duas horas. Amor? Amor? Oi? Cê tentou apertar o botão tipo do andar de cima ou de baixo? Não, já tentei. Já tentou? Aham. Vou tentar no dois. Tenta. Não. E o de abrir a porta e fechar? Já tentei. Já tentou? Ai, gente. Graças a Deus, chegou. Amor! Acho que chegou agora. Chegou? Aham. Graças a Deus. Chegou. Oi, tudo bem? Oi, tudo? O cara é o técnico elevador, eu abri a porta, tá? Tá. Aí tu salta fora aí, tu já tem totalmente isso. Tu consegue sair do decravo aí? O cara tá ficando morrendo. Eu tava bem longe daqui, ó. Faz uma selfie logo lá. A gente é youtuber, eu tô gravando. Eu gravei ainda, eu aqui dentro. Sardei. Vamos bater a cabeça em cima aqui. Eu tô cheio de furo. Tá bom, beleza. É, melhor passar isso. Cuidado com a cabeça. Sim, isso é. Eu vou ficar bem na foto. A gente perdeu a foto lá, você tá da hora. Mano. Eu apertei o número e acabou a energia. Ah, cara. Meus filhos são muito teus fãs. Ô, bicho. Deixa eu acertar os petigos aí, cara. Cara, agora vem, cara. Que massa, maluco. Alguns momentos depois... Não, eu peguei o elevador. Eu vou de escada. Eu vou de escada. Tadinho, gente. Velho, não sei o que é mais engraçado. Se eu ficar duas horas preso no elevador, quando eu saio, é mais de duas horas. Ou se quando sai, o cara, tipo, reconhece a gente e pede pra tirar foto. Muito bom, muito bom. Que legal. Gente, não dá. Eu não ia conseguir ficar aqui dentro. Eu não ia. Imagina, ó, um minuto aqui, o calor que tá. Meu Deus, vou pegar... Vou te pegar a trauma no dia de elevador. Mas se eu fiquei preso. Vamos jogar o litro, gente. Ai, galera. A gente saiu do elevador, né, Wizzy? Saiu. Agora tamo indo lá no mercado comprar um tal do sabão. Que eu preciso comprar roupa. Por causa do sabão aí? Sabão e por causa do lixo também. Do lixo. E o lixo tava pedido, né? O lixo tava... Ah, mas tava de bom. Era morango, era morango. Mano, eu não tava nem aí pro lixo. Só tava pensando quando eu ia sair de lá, se eu ia sair de lá. Ai, sim, galera. É isso o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Graças a Deus, Wizzy não tá aqui agora com nós. É, se vocês quiserem, eu conto. Mas acho que vocês viram aí bastante coisa que aconteceu. Eu não preciso nem falar. O vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo, tchau.